Alô pessoal! Alô meu povo, vai começar de novo Hoje a gente vai falar sobre um assunto que poderista na série passo a passo Mas muita gente que já tem aquário há algum tempo não domina bem o assunto Vamos falar sobre água Ah Léo, até parece que alguém precisa me ensinar o que é água É, mas mesmo que você more na beira do mar e tenha condição de usar água natural Você vai precisar fazer água de qualidade, nem que seja para repor o que evapora E a gente não vai falar só da água que sai da torneira da sua casa A gente vai falar sobre todos os passos de preparo e manutenção da água que colocamos em nossos aquários Mas não é só jogar água no sal e pôr no aquário? Não, 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 não Não, e nesse programa você vai saber o porquê Roda a vinheta A gente já falou lá na série passo a passo sobre a história do aquarismo e a sua evolução Não é difícil deduzir que uma das coisas mais importantes para se manter os habitantes dos nossos aquários com saúde é a qualidade da água Um aqualista muito famoso já disse que nós não cuidamos dos animais, mas sim da água dos nossos aquários E é a água de boa qualidade que permite o desenvolvimento saudável de peixes e corais Então a gente vai dividir esse assunto em duas partes Primeiro o preparo da água fora do aquário e depois a manutenção da qualidade da água dentro do aquário Começando pela água fora do aquário Obviamente a primeira coisa que você vai pensar se você não for um ET é na água da torneira Então eu não posso usar água da torneira direto no aquário? Não Não A água da torneira contém uma série de elementos que não é muito legal a gente pôr no aquário Como cloro, alguns minerais, nitrato, fosfato, metais pesados Primeiro porque algumas substâncias podem ser tóxicas e até matar os habitantes do aquário Segundo porque podem favorecer a proliferação de algas Ah, mas como eu faço para me livrar disso? Para se livrar disso a gente filtra a água Não é bem esse tipo de filtro O objetivo é deixar a água o mais limpa possível De preferência sem nenhum tipo de contaminante Para poder adicionar um sal de boa qualidade e ter algo próximo do que os corais tem no mar Então vamos falar sobre as principais maneiras de se filtrar a água da torneira Esse filtro é composto por um reservatório preenchido com uma resina de troca iônica Na maioria das vezes mista Ela tem uma porção com carga positiva e outra negativa Cationica e aniônica Isso é química, tá? Não precisa decorar esses nomes Ai, Léo, vai começar a falar difícil Não, vamos simplificar O importante é que quando a água passa por esse filtro Ela troca os íons dos elementos contaminantes Por outros que não vão gerar risco para o aquário Mas a água tem que passar devagar pela resina Para dar tempo dela agir, tá? Então na saída do filtro você vai ter uma água praticamente livre de minerais e metais pesados A chamada água deionizada Ah, que legal! Então é só comprar esse filtro e usar ele para sempre Garota esperta, 7 anos de praia Não, vai chegar uma hora em que a resina atinge seu limite de funcionamento Ou seja, ela vai saturar e perder a sua ação Aí você precisa trocá-la E como eu sei a hora de trocar? Existe um aparelho que faz a medição da quantidade de contaminantes na água O TDS TDS é a sigla para Total de Sólidos Dissolvidos Quando a resina começa a saturar Ela deixa passar alguns elementos E esse aparelho avisa isso A água ideal vai ter uma medição 000 no TDS Quando esse número começar a subir Significa que a sua resina está começando a saturar Ou seja, não está filtrando tudo o que passa por ela Boa parte dos aquaristas troca a resina quando o TDS acusa 002 ou 003 Tem gente que troca com mais Tem gente que troca quando já bate 001 Mas aí fica a seu critério A título de curiosidade O medidor de TDS funciona mais ou menos assim Você tem dois ou mais eletrodos E uma tensão é aplicada entre eles Os íons positivos vão se mover para o eletrodo de carga negativa E os íons negativos vão se mover para o eletrodo de carga positiva A condutividade gerada por esse movimento vai indicar a presença de íons na solução Se não tiver nenhum íon, o valor vai ser zero Quando o valor for maior que zero Significa que a resina já está começando a saturar Ah, Léo, mas tem como reaproveitar essa resina? Cara, até tem Mas vai precisar mexer com ácido clorídrico, soda cáustica Joga essa porra fora Ou entrega para um profissional fazer a regeneração E compra uma nova E toda resina mista é igual? Não Existem resinas com quantidades diferentes de parte cationica e anionica Para nós aquaristas, as mais conhecidas são as que tem 50% de parte cationica e 50% de anionica Ou a mais adequada, que tem 40% de cationica e 60% de anionica A mais famosa delas é a MV400 da Purolete O filtro de osmose reversa funciona explicando de uma maneira bem simples Da seguinte forma Você tem uma membrana e uma bomba que empurra a água através dela Essa membrana vai segurar quase tudo que não seja água Então a água que passa para o outro lado está outra pura Sem minerais, metais pesados, elementos orgânicos, vírus ou bactérias Esses contaminantes que a membrana reteve São então levados pela água que não atravessou a membrana O chamado descarte Por isso que quando você usa um filtro de osmose reversa Existem duas mangueiras de saída Uma de água filtrada e a outra de descarte Ah, já sei Léo Vou fechar a parte do descarte para não perder água Se você fizer isso, provavelmente vai danificar a membrana Porque ela tem uma pressão ideal de trabalho E os contaminantes não serão lavados Esse tipo de membrana é muito eficiente E dura anos se bem utilizada Então não fique inventando moda Normalmente deixa o fluxo de descarte Mais ou menos igual ao de água produzida Eu não encontrei uma regra de uso Até porque esses produtos Não são feitos especificamente para uso em aquários E é possível que a qualidade da água Que sai da sua torneira interfira nisso Eu costumo usar como parâmetro o TDS da saída do reverso osmose A saída da água filtrada, tá? Então eu faço a medida logo na saída do filtro Antes de chegar para o próximo estágio Eu procuro deixar em 4 ou 5 O que faz o descarte ter quase o mesmo fluxo da água produzida Se você não tem um medidor de TDS desse instalado no seu filtro Deixa ali em 1 para 1 Ou um pouquinho mais da água saindo do descarte Que não deve dar maiores problemas E a água do descarte eu posso beber? Não, não pode E nem usar no aquário, tá? Essa água tem tudo que o R.I.O. tirou Então usa essa água para lavar o quintal Lavar calçada, regar planta ou algo do tipo Outra coisa muito importante sobre a membrana do filtro de reverso osmose É a sua capacidade Ela é medida em GPD ou galões por dia Para esse exemplo A capacidade dessa membrana é de 50 GPD Ou 50 galões por dia Lembrando que um galão é quase 4 litros d'água Então resumindo A capacidade dessa membrana É a produção de quase 200 litros por dia Obviamente a bomba usada tem que ser compatível com a capacidade da membrana Para finalizar, alguns filtros executam um auto-flush Assim são ligados O auto-flush é uma rotina que vai mandar um jato d'água pela mangueira de descarte Por cerca de 20 segundos Esse procedimento é como se fosse uma limpeza E aumenta a durabilidade da membrana Você repara que depois do flush Ele já começa a equilibrar a quantidade de água que sai pelo descarte Com a que sai filtrado Aqui ele já está quase meio a meio O que vai acabar acontecendo em alguns minutos Esse medidor de TDS está instalado direto no meu filtro E ele mede também a saída da água na osmose reversa Antes de entrar no meu primeiro estágio de deionizador Como eu tinha dito Com os fluxos de saída que eu uso A medição fica mais ou menos em 0,05 Só não repara na sujeira Porque minha casa está reformando, tá? O filtro de polipropileno serve para remover partículas sólidas da água Como se fosse uma peneira A medida do filtro é definida em micras Que é basicamente o tamanho do buraco que a água vai passar Geralmente a gente usa filtro de 5 micras Ou seja, tudo que for maior do que isso vai ficar retido O filtro de carvão ativado serve para tirar, além de cloro Possíveis contaminantes e metais pesados O filtro de carvão se destaca pela sua eficiência na remoção de cloro Sedimentos, compostos orgânicos voláteis, sabor e odor da água Existem filtros de carvão em bloco granulado Que são esses tipo cartuchos aí que a gente usa com mais frequência, tá? E o carvão em bloco é bom que ele libera bem menos pó para o resto do sistema Polipropileno e carvão ativado podem e devem ser utilizados Antes da membrana de osmose reversa Ou do filtro de ionizador para aumentar a vida útil deles Geralmente se troca o polipropileno e o carvão a cada 6 meses Mas isso também depende do tanto de água que você produz Ah, Léo, mas você falou o nome de um monte de filtro E eu não estou entendendo mais nada Vamos lá Eu falei o nome de todos esses filtros Porque é muito comum os aquaristas montarem um filtro Com todos esses estágios para segurar uma água de qualidade São os famosos filtros de 4 estágios Um filtro de 4 estágios é basicamente a junção desses filtros na seguinte ordem Polipropileno Carvão Carvão Osmose reversa E deionizador A bomba do filtro de osmose reversa Geralmente entra após o estágio do carvão ativado, tá? Ué, Léo, mas eu não posso usar só o filtro de osmose reversa Ou só o filtro de ionizador? Você até poderia usar só o filtro de ionizador O problema é que dependendo de como sai a água da sua torneira E do volume de água que você precisa produzir As resinas vão saturar muito rápido Se você colocar um filtro de osmose reversa Antes do filtro de ionizador As resinas vão durar muito mais tempo Em contrapartida Se você usar somente o filtro de osmose reversa A água não vai sair zerada na medição do TDS Porque o filtro de osmose reversa Não consegue fazer isso sozinho Ele diminui o total de sólidos dissolvidos Até a água entre 4 e 6 Mas não zera Além disso, o silicato presente na água Também não é totalmente retirado pelo filtro de osmose reversa Então isso fica a cargo do filtro de ionizador Por que eu estou falando do silicato? Porque ele é o principal elemento que favorece o crescimento de algas diatomáceas Também conhecidas como algas marrons Resumindo Se você produz muita água Tanto para TPA quanto para reposição Seria bacana cogitar o uso de um filtro de pelo menos 4 estágios Se você tem um naninho E produz muito pouco Talvez só o de ionizador te atenda de maneira satisfatória Ah, Léo Mas eu já vi filtros de 6, 7, 8 estágios Pois é, você pode colocar mais de um estágio de alguns itens Como o deionizador, por exemplo Isso fica a seu critério E você pode decidir isso de acordo com a necessidade Porque a água não sai igual em todas as torneiras do Brasil E eu posso ter um filtro com 2 estágios só de deionizador? Pode Assim como você pode usar uma coluna mais alta para o seu deionizador Para aumentar a duração e a eficiência dele Ah, Léo, mas você é muito fresco Eu já vi gente usando água direto da torneira Como já dissemos, a água da torneira tem cloro, metais pesados Elementos que favorecem a proliferação de água Então eu não recomendo que você faça isso Lembre-se que muitos desses contaminantes vão se acumulando no aquário E os problemas só vão aparecer depois de algum tempo E nenhum de nós monta um aquário marinho Para ter que desmontar e começar de novo em pouco tempo, né? Minha pau, Juvenal Mas é só usar um condicionador Condicionadores não são capazes de remover tudo o que precisamos Na verdade, boa parte deles apenas aglutina os contaminantes Os acondicionadores de água é a verdadeira economia porca Que é a água do ar-condicionado? Eita, parda ousada A água do ar-condicionado é uma água condensada Quase como uma água da chuva Ela não tem nada de filtrada Sem contar que a condensadora dos aparelhos pode ser feita de cobre E cobre é um pesadelo para aquários de corais Quer economizar? Use essa água aí para regar suas plantas Ah, e água mineral? Olha, 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 água mineral Água mineral Água mineral, como o próprio nome diz, contém minerais Ou seja, também não é água pura Fora que alguns elementos podem, inclusive, causar desequilíbrio iônico Entre cálcio e reserva alcalina Se você quiser ter um aquário com animais mais exigentes E manter todo mundo saudável O mínimo que tem que fazer é cuidar da qualidade da água E é isso, pessoal No próximo programa, a gente vai falar sobre a qualidade da água dentro do aquário Não esquece de se inscrever no canal Curtir nossa página no Facebook E seguir a gente no Instagram Um grande abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau